Errei Errei Fica aqui comigo Porque sozinho eu corro risco É vida sem sentido Tô correndo perigo Fica aqui comigo Errei Errei muitas vezes, tentei ser perfeito Mas nunca desisti de mim Conheço meus medos, minhas fraquezas Mas sempre esteve aqui É amor demais É amor de paz Eu não mereço tudo isso Eu já tinha desistido de mim mesmo Mas Deus me conta um segredo Que não vai desistir Vai sempre estar aqui Bem pertinho de mim Fica aqui comigo Porque sozinho eu corro risco É vida sem sentido Tô correndo perigo Fica aqui comigo Fica aqui comigo Porque sozinho eu corro risco É vida sem sentido Tô correndo perigo Fica aqui comigo 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 Porque sozinho eu corro risco Porque sozinho eu corro risco É vida sem sentido Tô correndo perigo Fica aqui comigo É vida sem sentido